Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Sapiência. Acho que você já me conhece, eu sou a professora Fernanda Manhota, tenho sido anfitriã das nossas conversas por aqui e hoje eu estou acompanhada de uma presença ilustre, uma pessoa que eu admiro inclusive muito e que acho que boa parte de vocês vai adorar conhecer também, caso ainda não tenham tido essa oportunidade, que é o professor Rodrigo Goiena, que nos brinda hoje com a sua companhia porque ele é um professor especializado em história do Brasil, ele tem acompanhado o CACD há vários anos e tem, portanto, muito conhecimento nesse processo de preparo para quem quer ser aprovado no concurso. A nossa ideia, como vocês podem imaginar, é que a gente inaugura hoje um ciclo de conversas que vai durar bastante ainda, perpassando todas as várias áreas do conhecimento que são objeto de estudo do CACD, que constam no edital, e a gente vai trazer aqui professores, especialistas que possam contribuir dando dicas preciosas, sobretudo para quem está chegando agora, para quem está começando o seu processo, a sua jornada de estudos rumo à aprovação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira disciplina que nós elegemos para destrinchar, esmiuçar, que é justamente História do Brasil. Antes de mais nada, não posso deixar de pedir para você assinar aqui o nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, lembrando que a gente acompanha os comentários e atende aos pedidos de vocês. Então, deixem lá os pedidos de vocês, contem para a gente quais são as disciplinas em que vocês têm mais dificuldade, porque todos os nossos professores vão passar por aqui e vão dar as dicas para que vocês possam sair da melhor maneira possível, ser exitosos nesse caminho. Professor Goiana, muito obrigada pela sua presença, é um prazer e uma alegria contar com você aqui hoje. Eu queria aproveitar que nós estamos aqui em um ambiente muito confortável entre amigos e te pedir para que a gente estenda essa nossa conversa na nossa sala de estar para aqueles que nos assistem, quem sabe se apresentando, contando um pouco da tua formação, de como foram os caminhos que te levaram para perto do CACD e de que maneira você se tornou alguém que conhece, acompanha e ensina para o concurso. Legal, obrigado pelo convite em primeiro lugar, Fernanda. Fico feliz em abrir agora esse teu programa Café com a Fernanda. A gente ganhou até um nome, você pode até votar nos comentários se esse é um bom nome. Eu gostei, porque é uma coisa que fala da gente, quando fala da gente a gente já se sente homenageado, então o meu lado é egóico, achou o máximo e porque eu amo café, o que significa que eles vão ser obrigados a me trazer café em todo o programa. Então eu sou a primeira a votar a favor, mas você deixa aí outra sugestão se você achar uma opção melhor. Eu concordo totalmente com a do Goiana. Não, vamos com o café. Mas obrigado pelo convite em primeiro lugar para abrir o programa, enfim, a série de discussões que teremos agora à frente. E é isso, sou o Rodrigo Goiana, eu preparo candidatos e candidatas para o CACD há já mais de uma década, um bom tempo, e cheguei nesse mundo da preparação para o CACD fazendo uma confissão aqui de última hora, porque eu originalmente tinha a ideia eventual, de eventualmente então, insisto na eventualidade, porque não se concretizou, de prestar o próprio concurso. Eu comecei a me aproximar, sim, depois da graduação, o primeiro mestrado, a graduação foi em ciência política, eu fiz fora, fiz na França, no Instituto de Estudos Políticos de Paris, fiz um mestrado lá também em Relações Internacionais, no fundo uma vertente de economia política internacional, aí retornei para o Brasil, e nesse retorno, no fundo, eu tinha duas saídas possíveis, que eu conseguia ver naquele momento, terminou não sendo nada disso. Uma saída era política mesmo, partidária, entrar no partido, enfim, campanha e companhia. Me desanimou um pouco, vendo o quadro daquele então, no Rio de Janeiro especificamente, que foi para onde eu voltei. E a outra saída era diplomacia, mas também, muito rapidamente, percebi que não era aquilo, o que eu gostava mesmo era de história do Brasil, seguia a vida acadêmica, enfim, a partir daí, fiz outro mestrado em História, um doutorado, pós-doutorado, enfim, o clássico, até a docência universitária. Então, o contato foi por aí, e ao longo do que foi a minha própria profissionalização em História, eu me tornei também professor para o CACD, nesses últimos, então, já 12, 13 anos, mais de uma década, um bocado de tempo. Excelente. Vocês viram que, então, Goiânia mudou de lado no balcão, né? Chegou lá como aquele que queria consumir o conteúdo para exercer o ofício, e agora é o que nos ensina a fazer essa trajetória, e, claro, também a entender quais foram os rumos que os nossos diplomatas deram às escolhas do país. No fundo, um pouco porque eu não conseguia não estudar outra coisa que história, né? Eu tinha que abrir, sei lá, um manual de direito administrativo e dava para trás na hora, né? Voltava lá para o livro, sei lá, né? Do Alencastro, o Trato dos Viventes, uma coisa assim, aí eu vi que não teria chance nenhuma. Sabe que isso que o Goiânia acabou de falar traz, assim, o gancho perfeito para a gente, inclusive, endereçar aqui uma pergunta que é a partir dela que eu queria começar esse papo contigo. Para quem não acompanhou ainda, nós temos aqui no nosso canal uma série de vídeos que, inclusive, fazem um voo panorâmico sobre o concurso, sobre as características da prova, sobre o edital. Então, eu recomendo para quem está chegando aqui e não viu isso antes, que resgate lá na nossa lista de vídeos essas informações. Mas, de maneira geral, ele acabou de dizer, poxa, para ser um diplomata é preciso explorar várias áreas do conhecimento. É um concurso multidisciplinar que explora, enfim, história do Brasil, história mundial, mas não só história, também português, também política, também línguas, direitos, geografia e tal. Por isso que eu disse que é uma série, a gente vai passando por cada uma delas. E, no caso do Goiânia, ele gostava só do pedaço, né? Ele não gostava de todos, então ele foi se especializar no pedaço dele. Ficando no teu pedaço, então, Goiânia, vamos falar sobre a história do Brasil, né? Em matéria de um concurso tão concorrido, de um edital tão diverso, afinal de contas, o que é que importa estudar se a meta é ser aprovada no CACD em História do Brasil? Aquele clássico, o que é que cai, afinal de contas, de História do Brasil no CACD? Seria difícil resumir em poucas palavras, tá? Porque, muito provavelmente, eu sou suspeito, tá? Mas, muito provavelmente, o edital de História do Brasil é disparado mais difícil, porque é o que tem mais subunidades, por assim dizer, né? Um tópico de edital, sei lá, Alexandre de Gusmão e a formação das fronteiras coloniais do Brasil, ou coisa do gênero, dentro desse tópico de edital, há uma quantidade infindável de subtópicos implícitos, mas que a banca entende como implícitos, só que não estão revelados no edital, né? Isso significa que é, efetivamente, um mar de conhecimento, né? Que se precisa ter quanto à História do Brasil e faz sentido. Afinal de contas, a ideia é ser diplomata brasileiro, né? Tem que dominar muito bem o que aconteceu no país para poder representar o próprio país. Então, é um desafio, sem dúvida alguma, tá? Inclusive, eu tenho lá minhas sérias dúvidas se um excelente aluno de pós-graduação em História conseguiria ser aprovado na prova de História. Eu acho que não, pelo grau de profundidade atual e de conhecimento mesmo, de um período muito extenso, porque vai de Colônia até o período mais recente, se esse aluno ou essa aluna conseguiria efetivamente a aprovação no CCD, tá? Então, é difícil. Agora, claro, há só pesamentos diferentes. Brasil Colônia, por exemplo, é mais panorâmico do que Brasil Independente. E dentro de Brasil Independente, portanto, tanto o período imperial quanto o período republicano, há ênfases diferentes também. Não à toa, a ênfase fundamental é a história da política externa brasileira. Eu acho que não há outro lugar que a preparação quanto a história da política externa brasileira seja tão profunda. Os bons candidatos, as boas candidatas para o CCD conhecem, eventualmente, mais os chanceleres do Brasil do que os presidentes da República. Então, no fundo, Brasil Colônia é mais panorâmico, Brasil Império um pouco mais aprofundado e, de fato, diferente de Colônia. A gente entra muito mais na minúcia, por assim dizer, histórica. E Brasil República é já um outro nível de aprofundamento também, como se fosse uma gradação, por assim dizer. Excelente. Em PI, em política internacional, que costuma ser a minha área de mais proximidade, a gente tem um fenômeno parecido. Porque o desafio é você cobrir uma ampla gama de conhecimentos, então, é uma vastidão de temas e de subtemas, mas em um certo nível de superficialidade em relação ao que seria o conhecimento acadêmico, quer dizer, mais tema, com menos profundidade, mas em determinadas áreas há um grau de especialidade que, às vezes, o especialista também não captura, né? Olha, não é puxando a sardinha para a nossa brasa, mas eu diria que História do Brasil e PI é onde o bicho pega. É, eu concordo. Porque são as duas áreas, no final das contas. São as mais cobradas. Que são as mais cobradas. Então, número de questões, peso de questões e, no final do dia, que tem a ver com o ofício, né? Claro. Muito a ver com o ofício do diplomata. Sem dúvida nenhuma. Então, é isso. Aqui é o proselitismo em nome das nossas áreas, rolando no primeiro programa. Mas, não à toa que Goiânia é nosso primeiro convidado. E, Goiânia, bom, então, sabendo que a gente tem uma série de temas e questões aí para levar em consideração, fala um pouco mais para a gente sobre o formato da prova, né? A gente sabe que a prova tem aí várias fases e que os formatos das questões variam em relação a isso. Como é que é em História? Quantas questões, mais ou menos, sabendo que, claro, pode mudar de ano a ano, né? Isso é sujeito a alteração. Em que linguagem? Comenta um pouquinho sobre não só o conteúdo, mas o formato. Perfeito. Então, começando pelo formato. A História do Brasil cai em dois momentos do concurso, né? Na primeira fase, que é a fase eliminatória, questões de múltiplo... Aliás, certo ou errado? Agora, foi múltiplo escolha durante um bom tempo, né? Hoje em dia é só certo ou errado, mas, eventualmente, pode voltar também a múltiplo escolha, a depender da... É assertiva, seja lá o que isso signifique, né? Exatamente. Então, nesse momento, com um número de questões muito expressivo, né? É o que você estava dizendo agora há pouco. PI e História do Brasil são as disciplinas que, nessa primeira fase, mais são cobradas, por assim dizer, com um número, então, de questões mais elevado. Primeira fase. E a História do Brasil volta na terceira fase, discursiva, e sim com quatro questões, duas de 90 linhas e duas de 60 linhas. Uma fase, então, na qual os candidatos têm que não apenas avaliar, é claro, uma ponderação, um determinado processo histórico, certo ou errado, mas formular um pensamento crítico sobre um determinado processo histórico cobrado. Então, são dois momentos verdadeiramente diferentes, né? Um é a banca testando se conhece o programa, primeiro momento. E o terceiro momento, né, que é, então, a fase discursiva, é a banca testando se esse futuro diplomata tem, efetivamente, espírito crítico. Isso é importante, tá? Claro que é um concurso, não é uma entrevista pessoal, mas eu acho que no CSD há uma dimensão de seleção, né, para uma vaga, um emprego. E nessa terceira fase, me parece que essa dimensão, né, quanto, então, a ser uma entrevista escrita de emprego, por assim dizer, o lado crítico do candidato tem que aparecer, ou da candidata, evidentemente, tem que aparecer muito, tá? É claro que daqui a dez anos, quando, então, vocês estarão servindo, sei lá onde, talvez na delegação brasileira Nova York, na ONU, seja lá o que for, provavelmente a composição da regência trina provisória não interessa tanto, tá? Mas a forma crítica, né, quanto, então, a essa discussão desse momento regencial, aí sim interessa para a seleção, essa pessoa fará a diferença, não interessa se esqueceu, né, se, sei lá, o Araújo Lima era regente trino ou, né, Uno, não importa. Mas a forma, né, de formular um pensamento crítico na história, isso sim impactará, né, a atividade profissional dessa pessoa. E a banca está atenta a isso, sobretudo porque, nos últimos anos, uma boa parte da composição da banca se tornou a composição de diplomatas. Então, em algum lugar, esses diplomatas estão vendo se essa pessoa é membro do clube mesmo. É claro que há critérios objetivos, não é qualquer coisa, não é uma prova subjetiva, plenamente subjetiva, não é isso, tá? Agora, essa dimensão existe, né, em alguma medida. Então, para insistir no formato, é fundamental que se entenda exatamente como os candidatos são cobrados. Eu sempre digo isso, tá? O que é tão fundamental quanto controlar muito bem o conteúdo do edital é entender como você está sendo avaliado. É uma prova. Toda prova tem especificidade, tem idiosincrasias, né? Entender a prova significa entender, então, como você está sendo avaliado. E não há, né, melhor garantia, maior garantia de êxito do que é essa. É entender como você está avaliado. Está sendo avaliado para, efetivamente, né, responder à altura. É absolutamente fundamental dominar muito bem. Então, essas duas formas de avaliação. Em relação ao conteúdo, né, voltando a um ponto importante, é fundamental também, é claro que eu tenho que ser muito sucinto aqui, né, mas é fundamental também que se estude com muito pragmatismo para o CACD. Sem esse pragmatismo, a possibilidade de se perder no conteúdo do edital é colossal. Um exemplo clássico, tá? Porque é muito revelador. Alguns anos atrás, o Francisco Doratioto, professor hoje aposentado, né, da UNB, era membro da banca. Aí, determinada candidata, eu lembro, hoje em dia já diplomata, passou. Mas ela entendeu, então, que se o Doratioto está na banca, eu tenho que dominar toda a produção intelectual do Francisco Doratioto. Foi lá, comprou Maldita Guerra, nova história sobre a guerra do Paraguai e leu aquilo de cabo a rabo. É um calhamaço de 700 páginas. Para perceber, depois, que não cai história militar. Ela sabia tudo. Sabia quantos morreram na batalha de Tororó, quais eram as estratégias de Caxias nas batalhas da Dezembrada. Não cai história militar. Nem o Doratioto lembrava tudo que ele mesmo escreveu. Ela sabia mais que ele do livro. Mas nesse calhamaço de 700 páginas, o que interessavam eram as 50 primeiras páginas. Tem que ser absolutamente pragmático, porque senão não vai dar tempo nunca. Eu estudo e leio e escrevo sobre história há, não sei, 20, 25 anos, alguma coisa do gênero. E, provavelmente, num edital grande como esse ainda tenha falhas. Tenho que revisitar, tenho que rever, tenho que me aprofundar. Não vai dar para esperar 25 anos para passar no CSD. Então, tem que ser totalmente pragmático, entendendo a forma e entendendo como estudar, como lidar com esse mar de conteúdo que é cobrado. E, é claro, é toda a nossa função. Dar o atalho. É por aqui. O que interessa do livro do Doratioto são as 50 primeiras páginas. E só vai para o próximo. Olha, excelente. Me chamou muita atenção esse comentário que você fez sobre o lado crítico, né? Que também aparece na prova, sobretudo na parte dissertativa. Porque muita gente, quando não conhece o concurso tão bem, e pensa, bom, a primeira fase é objetiva e tal, tende a pensar que estudar para o CSD é acumular conhecimento enciclopédico. O que não é exatamente o caso, né? Quer dizer, tem uma série de macetes que a gente está explorando e tangenciando aqui e que são muito importantes. E aí veio, logo na sequência, o comentário que você fez sobre ser estratégico em matéria de objetividade, de ser pragmático, de não querer mergulhar com toda a paixão numa única coisa. Foi o meu erro, né? Eu fiquei na história do Brasil. Não, para muitos foi o seu acerto, né? A gente ganhou um professor incrível de história do Brasil, intelectual maravilhoso, cuja vocação não poderia ser desviada da sua própria natureza. Então, pensa desse lado. E que hoje forma, pensa que você multiplica diplomatas pelo Brasil afora. Mas você estava falando, então, sobre essas características, os macetes, comentou sobre o pragmatismo. Se você tivesse que orientar os seus alunos, esses que nos assistem, futuros diplomatas, sobre como estudar, no caso da sua disciplina em particular, da sua área de conhecimento, que recomendações você daria? O que funciona em matéria de estratégia de estudo? Olha, muito sinceramente, e é curioso, né? Porque numa aula em outro âmbito, a gente costuma recomendar o contrário. Então, o que a gente costuma recomendar antes de assistir uma aula? Ah, ler tudo, o máximo possível. E depois assistir a aula, exatamente. E fichar tudo. Exatamente. E devorar o máximo possível ao limite, né? É isso. Nós, acadêmicos, a gente é viciado nesse formato. Para o CSD, o exato oposto. Então, a primeiríssima recomendação é assistir a aula primeiro e depois vai ler as recomendações exclusivas para essa aula. Por quê? Uma grande dificuldade daquele que está iniciando a preparação é saber, nas leituras recomendadas, o que cai e o que não cai, o que é fundamental, o que é tangencial e paliativo. Como posso eu ter autonomia para fazer essa seleção, tendo a aula em primeira instância? Tudo que está na aula cai. E a aula te dá segurança, né? Para ir às leituras, então, sabendo fazer a seleção daquilo que efetivamente é âmbito do CSD ou fora do âmbito do CSD. É a história, né? Lá da Guerra do Paraguai e do Arachoto, né? Batalha de Tororó, dezembrada, está fora. Passou na aula? Não passou. Então, foca efetivamente naquilo que é discutido em sala de aula e amplia a partir daí, seguindo as recomendações dos professores. Isso é ganho de tempo, isso é pragmatismo, inclusive isso é disciplina de estudo, né? Para um concurso tão difícil quanto esse. É provavelmente o concurso mais difícil do país, né? Então, a primeira recomendação fundamental é essa. Segunda recomendação fundamental é dominar, de fio a pavio, cabo a rabo, né? Pelo menos três livros que são, hoje em dia, absolutamente centrais para a preparação em história do Brasil para o CSD. Em primeiro lugar, a história das relações internacionais do Brasil, do Doratioto, justamente do Vidigal, que é um livrinho muito pequeno, tá? Muito fino, parece que foi feito para os candidatos, né? Manualzão. Exato, o Doratioto foi banca, né? Parece que é isso, não sei se é, mas, em todos os casos, essa é uma recomendação importantíssima. A segunda recomendação muito importante é a diplomacia na construção do Brasil, do Rubens Recupero, tá? E uma terceira recomendação fundamental é a coleção História do Brasil, Nação, coordenada pela Lília Moritz-Varx. E nessa coleção, especificamente, o que interessa são os capítulos referentes à vida política, vida econômica e relações internacionais. Esses volumes dessa coleção, né? Eles têm outros capítulos, né? De História Cultural ou de História Social. Isso não entra no CSD, tá? Se entrar História Social ou História Cultural no CSD, entra pela lógica de avaliação do CSD História do Brasil, que é ter o Estado como personagem principal. Vocês querem trabalhar no Estado brasileiro. Faz sentido que assim seja. Não, deveria cair, sei lá, né? A história das novelas brasileiras, Rock Santero, seja lá o que for. Para o diplomata, na seleção, não. O que eu estou dizendo é, é lógico que interessa a História Cultural, a História Social. Mas, do ponto de vista, então, do que é a História do Brasil no CSD, tendo o Estado brasileiro como personagem principal, tudo é filtrado por esse prisma. Então, economia política e política externa, no fundo, relações internacionais em primeiríssimo lugar. E aí, pensando nessa coleção História do Brasil na ação, outra vez. Não é o conjunto dos capítulos de cada volume da coleção. São alguns capítulos de cada volume. Tem que ser muito direcionado. Inclusive, porque a História do Brasil não é a única disciplina, né? E para passar no concurso, tem que ir bem em todas as disciplinas. Olha, para não perder a piadinha do tiozão do pavê, eu vou dizer que o Goiânia não é bom só de história, de passado. Ele está bom de futuro, porque ele antecipou aqui as minhas próximas duas perguntas. Eu ia te perguntar sobre bibliografia, então, o que é que você recomendaria como base, que você acabou de dizer. E eu ia te perguntar o que é que o candidato não deve fazer. Você já deu aqui uma pista, dizendo que ele não deve mergulhar demais onde não importa. Você já disse que é muito importante que ele tenha um estudo dirigido, que no final do dia é o que a gente faz, como professores, curadores de conteúdo, gente que acompanha o concurso há mais tempo. Mas você acrescentaria alguma coisa, assim, o que não fazer como um sabotador do processo, vamos chamar assim? Eu acho que um grande problema que eu costumo ver nos candidatos ao CACD é, em primeiro lugar, esse caso, o livro do Dorachoto, esse é clássico, e é só depois de um ano de preparação que a pessoa se dá conta. Não, espera aí, estou estudando de forma errada, tenho que voltar para um alinhamento, por assim dizer. Isso acontece com imensa frequência. Não perde esse ano. Esse ano custou caro, no fundo, do ponto de vista emocional, sobretudo, porque é um concurso muito frustrante, em última instância, porque é muito difícil passar de prima. Hoje em dia não acontece mais isso. Isso aconteceu com o meu pai, que é diplomata e já é aposentado, mas aconteceu com ele, só que em 1969. Hoje em dia são 6 mil candidatos, não é isso? É, os dados mais recentes, que inclusive são, em geral, publicados pelo próprio Itamaraty, o Rio Branco, as turmas de alunos, tem várias fontes aí, dão conta de que a gente tem os alunos estudando em média de 4 a 5 anos rumo à aprovação. É isso. É um planejamento de médio prazo. Exato. Naquela época, por exemplo, eu gosto de história, né? Naquela época, não era sequer exigida a graduação completa para prestar o concurso, e aqueles que prestavam o concurso eram 50 pessoas, 60 pessoas. Uma ultra elite do Rio de Janeiro, com algumas exceções, mas era fundamentalmente isso. Estudando, dava para passar de primeira. Hoje não dá. Tem que ser muito direcionado, ganhar tempo e com foco estabelecido, de fato, naquilo. Então, o segundo grande problema que eu vejo é não ter uma definição clara quanto às metas de estudo, e inclusive as metas do ponto de vista do que fazer após uma reprovação. Reprovação, espero que não, mas ela vai acontecer. A grande tendência é que ela aconteça no primeiro, no segundo, no terceiro ano. No terceiro ano, o candidato está no páreo. Aí ele está brigando forte, no terceiro ano estudado dessa forma, com disciplina e pragmatismo. Aí ele está brigando, de fato. Ou ela, evidentemente, está brigando, de fato, pela vaga. Tem que estabelecer uma meta, inclusive para lidar emocionalmente com a frustração da primeira, da segunda e da terceira reprovação. Como estabelecer essas metas? E, evidentemente, aqui a gente dá um monte de ferramentas para isso também. É como progredir sucessivamente na disciplina, ou em cada disciplina. Então, fiz essas leituras fundamentais. Essas que eu dei são aquelas... Obrigatórias. Antes do fundamental. Depois disso, você vai para o fundamental. Primeiro ano. Segundo ano, as intermediárias. Terceiro ano, as avançadas. Está no páreo. Está brigando, efetivamente, pela vaga. Essa é uma meta, enfim, muito ampla, né? Claro que a gente dá dessa forma. Depois, é fundamental definir submetas em cada meta. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele que estuda para o CACD, ele não estuda como estuda, sei lá, um estudante de graduação que faz Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Brasil 4. Sente muito visível e palpavelmente que há uma progressão. Terminei 1, fui para o 2 e assim você dizia, estou subindo, estou efetivamente aprendendo, estou avançando na disciplina e história do Brasil como um todo. Não há isso para o CACDista, porque não é. Não é linear. Não é lógica. Exatamente. Mas os candidatos têm de estabelecer isso para si. É fundamental. E não é a sensação de estar avançando. É saber que efetivamente está avançando. Terminei esse conjunto básico. Passei agora para o intermediário e em seguida para o avançado. É mais complexo do que isso. Não cabe no espaço que temos agora definir todas essas submetas. Mas a dinâmica é essa. Me parece que isso dá muita segurança. Não, estou evoluindo, eu sei. Estou avançando de fato. Não estou mais no escuro. Não estou perdido. Eu sei para onde vou e eu sei onde eu quero chegar. Isso foi um pouco para tudo. Mas para o CACD, sobretudo. Porque juntando todas as disciplinas é um oceano de conhecimento. É o que se espera dos candidatos. Muito bem. Olha só. A gente começou fazendo uma pergunta ampla, geral. e a gente vai terminar, claro, com a oportunidade de que você possa deixar um recado. De repente dizer alguma coisa que ficou para trás, mas que você considera importante. Enfim, então vou deixá-lo à vontade para fazer umas palavras de encerramento. E já que também começamos no improviso, até dando um nome aqui para o nosso quadro, para o nosso programa. Por que não também o improviso, assim, meio de última hora? Vamos ver se a gente consegue tirar do Goiêna aqui uma indicação. A gente sabe que o dia a dia do CACDista, esse que está brigando forte, né? Está no páreo. É um dia a dia de estudo muito intenso, né? É de muita cobrança, é de muita leitura, é de um mergulho muito profundo. E que às vezes esse perfil de estudante, até na hora de descansar um pouco, desopilar, ainda assim, continua ali, né? Preso, não só pelos seus interesses nos temas, mas também pela cobrança de seguir, de alguma forma, acompanhando os assuntos. Então, vou pedir para você fazer o seu encerramento, deixando aí uma dica, um comentário que você acha importante complementar. E a provocação é, nas horas de lazer, indica uma coisa. O que o nosso CACDista poderia assistir, ouvir, ou acompanhar? Sabe aquela coisa, tipo, que podcast você escuta? Que filme você assistiu que vale a pena? Ou uma música que, de repente, poxa, reflete um pouco a história do Brasil? Ninguém vai passar no CACD com isso, é claro. Já deixou claro que o processo é mais longo. Mas por que não, né? Até na hora de relaxar, se manter em contato com uma curadoria de primeira linha. Então, fica a provocação, Goiana. Para o comentário geral, você é totalmente convidativo, tá? E, no fundo, apenas dizer que vocês estão se preparando para uma carreira que é sensacional, sem sombra de dúvida, né? Eu optei por outro caminho, porque não era mais o meu perfil seguir por aí. Mas é uma carreira espetacular. Morar em todos os continentes, uma quantidade imensa de países, né? Falar tantíssimas línguas e, sobretudo, um exercício profissional do dia a dia muito instigante, né? Defender os interesses brasileiros fora do Brasil, né? Negociar, representar, comunicar. Nada mais instigante, me parece, né? Do que isso. Então, sendo essa a convicção, acreditem nisso até o final que vai. Quem acredita e faz, né, efetivamente, tudo direitinho, do ponto de vista do pragmatismo e da disciplina, passa. Esse ou essa passam, efetivamente. Agora, tem que segurar o rojão, porque é um rojão. É uma preparação que afeta psicologicamente, emocionalmente. É difícil, não tenha dúvida. Por isso, né, são poucos, de fato, aqueles que passam. Mas dá. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Essa é a mensagem que eu queria deixar, de fato, para o final. E quanto a recomendações mais lúdicas, né? Eu ia falar Napoleão, o filme do Napoleão, mas não vou falar de nenhum, porque achei muito ruim, tá? Porque é o último, assim, né? Grande filme, grande, por isso é do investimento, né? De tema histórico. Super produção, né? Então, deixa quieto. Melhor não. Mas eu vou recomendar dois podcasts que eu ouço regularmente e me parecem muito bons. Os convidados são sempre historiadores, profissionais, e as conversas são excelentes. Um deles é o História Pirata, que é coordenado por dois amigos meus, um mais próximo, e são sempre entrevistas espetaculares, com ultra especialistas em cada assunto. E o outro é o História FM, também, de um colega que tem essa finalidade. Pega um tema, sei lá, ocupação da Alemanha, França, Segunda Guerra Mundial, pega um especialista que destrinche o tema. Muito prazeroso, tá? Quando estiver lavando louça, em vez de, sei lá, botar qualquer coisa, não sei aonde, rádio, seja lá o que for, bota o podcast. Pronto. E aí não precisa ler o livro inteiro do Doratioso, já vai ler a parte certa, porque vai ter aprendido aqui no Sapiência, com os melhores professores e com toda a orientação que a gente dá, já vai saber o que tem que ler, e o tempo que você economizou deixando de ler o que não precisava, vai ouvir as sugestões do professor Goiânia aqui no nosso bate-papo. Gente, olha, foi um prazer, Goiânia. A gente pôde produzir aqui no Brasil um grande professor, sorte nossa, dos acadêmicos, que ele não virou diplomata, então vocês virem diplomatas pra gente poder continuar com o Goiânia aqui com a gente, né, o mundo acadêmico precisa dele. E eu queria deixar o convite a você que nos acompanha, pra que você percorra as nossas playlists, nós temos desde uma playlist de FAQ, que são as perguntas mais comuns, aquelas bem básicas pra quem tá chegando agora, nós temos também uma série de vídeos aqui que são entrevistas com grandes diplomatas, nós temos conversas direcionadas, por exemplo, a questão de gênero na diplomacia, que interessa muito as moças que querem ser diplomatas. A gente tem aqui, olha, uma variedade enorme de conteúdo, além do nosso site e além da nossa revista, que são sempre atualizados aí com as maiores e mais importantes figuras, né, do cenário diplomático e político aqui do Brasil. Então, esse é o meu convite final, e já que a gente parece que tem um programa, que até tem um formato, aparentemente, os próximos que virão vão continuar indicando, viu, no final, no Café com Fernanda, as suas recomendações. Você falou do Napoleão que não gostou, né, como historiador, valeu só pela superprodução. Não, eu não gostei também. É o que eu tenho dito pras pessoas sobre guerra civil, né, o clássico, pro internacionalista, o clássico do momento é, e guerra civil? E aí eu digo, vale pelo Wagner Moura. Mas é isso, gente, nossa ideia é ter um papo descontraído, leve, mas, evidentemente, lastrado em profissionais muito sérios, em gente que tem experiência no CACD, que conhece o concurso, que conhece a prova e que, sem dúvida, pode dar alguns insights, né, contribuir nesse processo com muita qualidade, com muita seriedade nesse conteúdo. Então, agradeço a você que nos assistiu, deixo o convite para que você volte nas próximas conversas e ao Goiêna, de novo, o agradecimento por ter sido nosso convidado inaugural. Cobaia. Não, jamais. Nosso convidado inaugural, com o pé direito, né, dessa série de conversas que vão durar aí por mais tempo. Obrigadão, Fernanda. Obrigado a vocês, sobretudo. Nos vemos. É isso, gente. Deixa o like, deixa o seu comentário. Discorda da gente, se você gostou desses filmes, vai saber, né, cada um tem um gosto, mas, sem dúvida, siga essas dicas que a chance e o atalho, né, podem ser importantes para te ajudar na aprovação. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela audiência e tchau, tchau.